Se o fio do inverno por acaso chegar Estarei bem perto de você Se a música voa e voa deixa rolar É o clima perfeito pra se ter Mas bem de perto a arte e a alegria Mas bem de perto o momento e o lugar Eu sei que é certo, amigos vibrando na melodia Muito mais perto de você eu quero estar Festival de Inverno Bahia, eu quero estar com você Curtindo a vida e a alegria de viver Festival de Inverno Bahia, eu quero estar com você Festival de Inverno Bahia, eu quero estar com você Realização Rede Bahia Festival de Inverno Bahia, eu quero estar com você Festival de Inverno Bahia, eu quero estar com você Festival de Inverno Bahia, eu quero estar com você Festival de Inverno Bahia, eu quero estar com você Festival de Inverno Bahia, eu quero estar com você E aí